A gente fez feira gente E a gente vai Mostrar pra vocês O que a gente comprou Feira da semana Vai durar muito Tem coisa que vai durar até mês Meses na verdade A nossa arvorezinha que já foi Vai colocar aí Pra gente mostrar E a gente vai falar os preços de tudo Por cima né Porque a gente tá sem a nota Geralmente a gente pega e não pega a nota A gente vai falar só o preço final De quanto deu tudo Pra vocês verem E a porcentagem disso é refletido A um salário mínimo Não a um meio e o dela E sim a um E é uma compra pra dois Sim, claro Querendo ou não A compra pra dois Enfim, vocês vão ver A gente vai mostrar pra vocês tudo A gente já vai deixar separado tudo Né amor E vai mostrando um por um Rapidão Pra não ser um vídeo tão demorado E tal A gente fez o cálculo Daria uns 400 reais Não era no Brasil? Dá mais ou menos Ou um pouco mais Daria mais ou menos 400 reais 400 reais essa feira da gente Que é uma feira de semana Vocês vão ver Incrível Vamos agora mostrar Nossa comprinha Vamos lá Falar Primeiro Quanto custou Tudo isso Que a gente vai mostrar agora 150 dólares 154 154 154 dólares Equivalente A quantos porcento De um salário mínimo? 4% Mais ou menos 4,1 Um pouquinho Quanto seria 4% De um salário mínimo No Brasil? O salário do Brasil Tá meio 300 130 Seria 10% E 4 Seria metade disso Menos um pouco Isso 75 60 E pouquinho 60 60 60 reais Então o que a gente vai mostrar pra vocês Seria equivalente aí Que tá o pessoal no Brasil A 60 reais E me diga que se com 60 reais Vocês vão conseguir comprar O que a gente comprou aqui E isso é um salário mínimo A gente tem dois Isso A feira foi feita pensando em dois A feira foi feita pra dois Né? Enfim É só pra deixar isso bem claro Antes da gente mostrar E aí quando a gente vai mostrar Tudo pra vocês E aí vocês vão ver O tanto de coisas que a gente comprou Eu vou começar com essa sacola Aí depois eu passo pra aquela Certo Tá meio misturado Mas bora lá Começando Um cup noodles De galinha Tá aqui Milho verde Enlatado A gente não tinha encontrado milho verde E aí a gente encontrou Os preços galera A gente falou logo 150 dólares Foi tudo A gente não tem a nota pra dizer Um por um E não tem a impaciência também Enfim Então bora Já tô Entendeu? Abacaxi Abacaxi em caldas Tem a fruta Abacaxi aqui Tem muita fruta Só que pra ser a conveniência Então já compra sempre É Creme Tipo um biscoito de arroz Na verdade Né? E É isso Um biscoitinho de arroz Certo? Pra vocês verem aí Meio quilo De queijo Adam Esse queijo É Estimamente parecido Com o queijo É Como é o nome do queijo? É Queijo reino Só que ele é Bem mais leve É mais leve Do que o queijo reino Ele tem um sabor de queijo reino Mais Bem mais tranquilo Então é muito bom comer De muito É muito gostoso Então meio quilo Esse eu sei Foi 7 dólares Meio quilo de queijo Aqui também Temos Slice Lotcher Large Isso é tipo um presunto Isso é presunto Lanche Pra botar no Sudwish Enfim Esse aqui O próximo Esse é pra mim É pêssegos Em Caldas Caldas Isso aqui é Molho de tomate Sim Carne 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 vermelha Pra vocês verem Pra vocês verem Aqui tem um preço Foi 16 Eu ia falar reais Foi 16 dólares 16 e 31 Mais lata né Aqui é feijão branco É Aqui eles não Não vendem feijão Pelo menos em supermercados Normais Se não forem brasileiros né Não vende o feijão normal Aí a gente compra em latinha Em lata Esse é o feijão vermelho A carne tirou Olha o negócio aqui Tem que fechar Assim né Mas a gente vai fazer hoje Feijão vermelho A Ketchup Da Hens Beleza Tranquilo A Macarrão Estilo Tortellini É Isso E ele é com Tortellini Mozzarella E bacon Muito bom Deixa aí Não vai dar pra ver no vídeo Mas depois a gente faz uma geral aqui Esses Biscoitinhos aqui Que são muito gostosos Muito gostosos Acho que só isso aqui Era a Cessar Terreiro Brasil Acabou com uma sacola A minha acabou E mais outro Biscoitinho Que é uma delícia Bem temperadinho Vai Ah vamos estar A segunda Sacola Certo Ovos Ovos Beleza Sete ovos Sete Um Dois Três Quatro Cinco Seis Doze Uma Doze É que tem o número Sete ali Não Mas é uma Doze Papel Toalha Cream cheese Mais feijão Black beans Feijão preto Pão Pão De forma Mais cup noodles Mais um cup noodles E Cereal Cereal de mel Honey Deleza Pão de novo Mais pão Pão Rodela Bastante pão Aqui A gente leva Para o trabalho Então A gente comprou Suco tropical De Manga Abacaxi Laranja Maracujá Suco de laranja Isso aqui foi R$1,50 Suco de maçã Que eu gosto Coca-Cola 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 De baunilha Zero Açúcar A gente não experimentou A gente não experimentou A gente não experimentou Eu acho que vai ser É, deve ser E refrigerante De raspberry Sem açúcar Também É Com R$60 Cara Impossível Com R$60 O cara Comprar Impossível É Pasta De amendoim Com Jelly Com geleia Já Já congelou E acabou E é isso E a última sacola E a última sacola Que é pesado Salgadinhos Sagatito Blueberries Blueberries Que eu vou colocar No iogurte Que ainda vai vir aí Blackberries 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 Arroz Que ele já é Semi pronto Semi pronto Vem dois Duas unidades aqui De arroz Esse aqui é tipo um Nesquik Nesquik Que a gente comprou Tipo um Nesquik Que a gente comprou Pra experimentar E isso que a gente Não economizou muito Visse Não Se a gente tivesse quiser Resumir nada Não ia ter culpado Esse aqui é um chocolate É um achocolatado Só que é um achocolatado Nível Top 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 É que nem que Tivei tomado Chocolate derretido Leite condensado Leite condenado Leite condenado Leite condenado É Iogurte Um quilo de iogurte De morango Beio Só um quilo de iogurte Só aquilo ali No Brasil Os vinte e quatro É geléia de morango Geléia de morango Macarão Macarão Fettuccine Fettuccine Esse aqui é pra banheiro Pra limpar banheiro Menino Olha o tamanho desse E é isso Essa é a nossa Feirinha Essa é a nossa Feirinha Que foi equivalente A quatro por cento De um salário mínimo E pra mim Você que estamos juntos Aqui Foi uma feira Equivalente a Dois por cento 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 Vou dar uma geral Agora aqui pra vocês Pra verem Tudo que a gente comprou Vou pegar aqui Sim gente Vou mostrar Eu tô com Porra Tô com equipamento Aqui de Ó Tô com Tá vendo aqui o equipamento Maluco Tá ficando Profício o bagulho Vou virar Olha aqui gente Tanto de coisa Que a gente comprou Tá vendo Ó Dá um erro Ó Vocês estão vendo Tudo isso Foi equivalente A quatro por cento De um salário De um da usana deles Isso é o mínimo né Isso é o mínimo No embaixo Porque a gente Ganha até um pouquinho Acima do mínimo Né amor Isso E fora que A gente comprou Pensão em duas pessoas Né É isso Então isso aqui Dá pra entrar 15 dias Vamos Finalizar Vamos lá Ó Então Bye 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 galera Valeu Valeu Deixa eu mostrar Essa mulher coisa linda Eita Eita Enlouqueceu 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 o negócio Amor Oi Bye 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 Vamos arrumar tudo isso agora Vamos arrumar tudo isso agora Agora Bye bye